Eu queria dar boas-vindas para vocês, para o mestre, meu nome é Fica Vasconcelos, professor aqui na ABC, e vou estar com vocês nesse disciplina de História e Sociedade, nós vamos estar aí nesse quadro mestre inteiro, né? E as aulas vão ser aqui, segundo ciclo A, de vez em quando vai ter uma modificação assim, mas aí eu vou falar para vocês, tá bom? Bom, eu creio que eu já adicionei grande parte de vocês na disciplina do Tidia, não sei se alguém já, caso alguém não tenha sido adicionado, escreve o, eu vou passar isso de chamada, aí vocês escrevem o e-mail de vocês que eu adiciono, tá bom? Só para explicar para vocês os slides de aula dessa aula, eu vou colocar lá no Tidia também, então se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara, se vocês esqueceram ao longo da disciplina, vocês podem voltar lá, tá? Não vai ter dificuldades. Se tiverem qualquer dúvida, só tem que falar também. Então, normalmente, eu coloco nesses primeiros slides, né? E depois vocês vão ter acesso no Tidia, os meus contatos. Os meus contatos. Então, eu deixo para vocês meu telefone, e-mail, redes sociais, Skype, Messenger, WhatsApp, tudo, a maneira que vocês quiserem achar melhor, vocês podem ficar à vontade. Um abraço também. Também. Alguma coisa. Eu acho assim que, mas eu prezo muito essa questão de interação com os estudantes, então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa de disciplina, ou então questão de pesquisa da UFPC, eu também coloquei link, né, para outros lugares onde eu publico pesquisa também, então, como professor, eu acho que eu tenho que estar aberto aos estudantes, e também, principalmente, se algum de vocês tiver qualquer dificuldade, seja com a disciplina ou alguma dificuldade pessoal de comparecer às aulas ou fazendo atividades, vocês podem entrar em contato comigo, porque a gente tem que ter um jeito de vocês não se saírem prejudicados da disciplina, tá? Acho que, como professor, é meio pouco a minha função, assim, na universidade, tá? Vocês já devem ter visto o objetivo de disciplina, né, talvez na hora de fazer um artículo, mas eu acho que é sempre bom a gente começar a se pensar no que a gente vai ver no nosso curso, né? E o que a gente vai ver no nosso curso é isso, é compreender a relação entre território e sociedade, né? Seja a questão conceitual, a questão de refletir sobre casos no Brasil, sobre casos, né, questões mundiais relacionadas com territórios, então, isso é uma questão de pelo menos o assunto geral da disciplina, a parte específica é o quê? A gente pegar a parte de aula conceitual, a gente vai contextualizar ao longo da história como que foi mudando a relação da sociedade com o seu território, né? E depois nós vamos refletir e debater, vai ter bastante discussão, atividade de reflexão em grupo, individual também, sobre questões contemporâneas do Brasil e do mundo, né? Então, aí vem a disciplina. Vamos começar a ver o conceito de território, vamos ver a relação de território, espaço e tempo, complexar assim, como que de um espaço que antes, que originalmente era natural, né? O ser humano vai modificando e vai transformando ele num espaço técnico, científico, informacional, colocando a marca humana do espaço, né? Vamos ver as teorias sobre dinâmica territorial, como que os territórios mudam ao longo do tempo. Vamos ver como que nessa mudança, as relações sociais, econômicas, demográficas e ambientais, elas estão bem relacionadas em si. E nós vamos ver algumas questões contemporâneas do Brasil e do mundo. Então, esse é o evento, né? Oficial, a disciplina. E aí, vamos começar com a atividade com vocês. Eu sempre trago muita atividade, sempre a gente fazer em sala de aula. Então, eu quero que vocês escrevam no meu porto de papel, com o nome de vocês, né? Para entregar, me dar a mão. O que é território para vocês? Não precisa ser nada muito profundado, é o que vem na cabeça de vocês. O que vocês estão trazendo da experiência de vocês sobre o que tem território? Sim. Agora que vocês já escreveram, queria, se alguém puder compartilhar, se você escreveu, o que você tem como território para a gente conversar dentro do grupo na sala ou não? Alguém gostaria de falar o que escreveu? Eu tenho que criar um espaço ideográfico moldado por uma sociedade. Espaço ideográfico moldado por uma sociedade. Ou seja, a sociedade está transformando espaço, então. Eu acho que é um nome, que era o primeiro ponto de entrada para a gente pensar. Alguém colocou alguma coisa diferente, sim? Pode falar. Demarcação espacial, onde ocorrem dúvidas interações e modificações. Interações entre o quê? Como? Interações entre o quê? Podem ser humanos. Ah, as pessoas estão interagindo entre si no espaço e tal. Sim. Acho que é interessante. Além do espaço ser modificado, a gente tem pessoas interagindo umas com as outras, né? Acho que a gente está ampliando. Então... É... Desculpa. Sim. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode dizer, limite abstrato, burocraticamente instituído, sobre o qual o Estado deve ser o poder, numa visão moderna, né? Sempre ligada a relação de poder de um movimento humano sobre o recorte do espaço natural. Certo. Então, você falou muita coisa, né? Falou do espaço, que ele é burocraticamente instituído e delimitado. Totalmente, é. Moderno. Moderno, espelho moderno, tá certo? Tem essa relação de poder, né? Acho que trouxe bastantes elementos, eu acho. É... Alguém mais ser secretário? Eu tô pedindo, né? Eu tô pedindo, o território é um espaciografo com, é, com, sem posse de alguém. Ele pode, ou não, ter uma delineação específica. Ele pode ir até sempre do lugar, mas, é, o território pode ter uma marcação exata. você falou muito sim ou não mas tem todos os elementos interessantes a posse e essa questão de que as vezes eles estão bem definidos e as vezes nem tanto acho que pode ter algumas vezes as fronteiras ou não mas acho interessante pensar nisso também alguém tem sim, pode falar acredito que tem várias dimensões espacial, cultural, grandeza dentro da nossa casa do nosso estado da nossa cidade, do nosso país eu acho que foi bem interessante a gente pensou vários aspectos de poder compreender várias escalas eu acho que com certeza mais alguém sim? o que é um espaço para utilizar de emoções hierárquicas e sociopolíticas hierárquicas dentro de alguém tinha falado de poder e acho que a gente pode pensar o poder implica uma pessoa que as vezes pode estar por cima e a outra que está obedecendo acho que traz isso também uma ideia que vem junto muitas vezes contra o Vitória mais alguém sim o que é um espaço visitado por barreiras naturais ou artificiais certo a gente já sentiu que falou de questões naturais né então esse exército sobre a natureza tem barreiras né as vezes a barreira não pode ser de limite por uma cerca então uma barreira natural ou artificial pode ser pode ser como um rio a gente pode pensar nos territórios através das suas divisões né acho que é interessante pensar nisso também mais alguém? bom vocês falaram vários vários aspectos acho que foi legal a definição de vocês e aí pra gente continuar eu vou trazer pra vocês algumas figuras pra vocês tentarem relacionar como que essas figuras vão haver com essas ideias de sobre território vocês escreveram e que a gente discutiu aqui então a primeira figura é essa daqui o que vocês acham que essa figura tem a ver com o território? delimitação tem as minhas né espaço geográfico o que é? o que você chama de espaço geográfico? o que é? o que é? a minha demandação é o território que eu pensava é não sei lá não são os brasileiros mas não exatamente pensamos estar no Brasil então o território é onde a gente quer formar a sociedade que eu sou brasileiro poderia ser no outro território mas você veio do Brasil você nasceu no Brasil seria mais ou menos isso mas enfim vocês conseguem o que é? bom fica à vontade só uma boa vontade ninguém tem isso mas é de novo você trouxe alguns elementos interessantes que a pessoa tem uma cultura que ela vai exercer em um lugar só um espaço que ele pode ser preenchido a gente vai vamos caminhando em relação a isso é sim a pessoa a pessoa tem uma pátria a pátria a pessoa que significa a pátria para você o Estado mas ele não tem nenhuma nacionalidade seria isso não mas ele não tem poder a gente não tem um território que ele está não são reconhecidos com territórios a gente pode pensar que talvez no Brasil a gente tenha um território brasileiro mas que isso não se aplica a todas as pessoas poderia pensar isso sim mais alguém tem alguma alguma outra então sim as diferenças as fronteiras estabelecidas por nós a gente não é somente estabelecidas como as do lado esquerdo e as naturais que é do lado direito isso exatamente às vezes tem uma linha reta assim nesse ponto não é natural isso não é alguém que demarcou nem essa nem dá para ser um rio não é verdade às vezes as fronteiras naturais é sério mas em vez não a gente sempre concide mais alguma outra sim o poder governamental é esse nome do lado para isso eu vejo a fronteira do Médio do Sul em relação ao poder é esse nome e as limitações dos afos como governamentais porque a gente tem fronteiras internas no Brasil os governos estaduais também a gente pode pensar na fronteira nacionária mas são do ASE e poderia até ter as municipais aqui se a gente tivesse dar um zoom assim daí a gente pode pensar diferentes seriam limites territoriais alinhados e agora uma outra figura então essa de cá não sei muito se vocês devem ter jogado ou conhecem o que vocês acham que essa figura tem a ver com a ideia de território disputa disputa dominação de territórios né mas tem foco para poder governamentar o poder econômico ou seja às vezes não é só falar que é o meu território mas eu tenho domínio sobre o outro né mais mais alternativa pode ter também uma ideia de um jogo internacional que as pessoas sigam por exemplo todo o território eu sou embaixador do Brasil para o embaixador do país e a base da interpretação do país é o território isso é a base a relação com relações internacionais sim com certeza você tem um jogo de forças de pressões né sim com certeza mais alguma outra reflexão então vamos passar a próxima figura essa de casa nós temos uma aldeia indígena aqui com as ocas né um circo e uma tribo fazendo o seu ritual quando no caso a tribo o guardaí o que vocês acham que essas duas figuras tem a ver com a ideia de território forma de ocupação que talvez pode ser diferente entre as tribos ou de alguma forma urbana por exemplo eles tem a sua proposta peculiar de ocupar verdade alguém tem mais alguma escopo uma hora assim mais atual sobre isso né essa situação interna de território já se tem que ser sobre ela e da vontade dele se ele vai fundar um país se ele vai designar uma conservação um pouco de dinheiro igual nesse caso o fato de ter essa tribo aqui não é simples porque eles ocuparam mas também existe uma delimitação de um governo maior que assegurou essa terra para eles o imposto poderia não ser igual que eles desejavam alguém sim eu acredito que a maneira como eles se distribuem ao território é diferente à cultura deles provavelmente essa forma circular é de ser um traço cultural sim o fato por exemplo que não tem ninguém que tem uma casa no meio não tem o chefe que mora no meio o pessoal em volta por exemplo eu acho que sim a gente pode pensar que eles vão fazer os rituais deles na área central que seria o centro da experiência deles com a comunidade alguém mais? ocidental na perspectiva deles eles podem ver o território como a mãe deles como o corpo deles como ter uma conexão diferente do que por exemplo uma comunidade ocidental ocidental localizado até dia para o técnico né isso com certeza assim eu comprei um livro do Roberto da Matas dos Apinagésia mas com a grafia mesmo e ele fala para o índio desenhar o universo ele desenha o centro do universo como sendo o centro da tribo depois as casas os índios bravos a natureza ele fazia vários círculos e essa é como uma visão deles assim aqui não tem essa que se a terra redonda não o universo é o centro da tribo da mata sim se você for olhar é bem interessante isso aqui por exemplo você está vendo aqui saindo vários caminhos que são os caminhos que eles percolhem também então tem as linhas que fazem parte dessa visão deles do mundo também eles estão aqui no centro e eles partem e voltam para o centro deles mais alguém queria falar desculpa alguém bom então eu acho interessante a gente pensar nessa questão a gente pode falar de território indígena é um termo muito utilizado e essas outras três fotos são da fronteira as três são da fronteira entre o México e os Estados Unidos da área dos casos que atravessam a fronteira no caso o muro de Tijuana do lado de cá e os Estados Unidos com a base militares do lado de cá e aqui o muro que foi reconstruído com os soldados americanos e aí um artista desenhou do lado do chicano da minha criança olhando por cima do muro e o que vocês acham que essas três figuras têm a ver com a ideia de território? sem regação por quê? porque a gente está treinando território por esse corrente essa parte do território é unha que pertence a sua parte está desse lado enquanto a gente não vai de nossos territórios não vai ou seja tem um muro falando assim não passe para o outro lado se passar tem um soldado para atirar mais alguém tem alguma outra percepção? domínio demarcando aqui é meu aqui é seu as fronteiras às vezes tem essa função de mostrar demarcar exatamente os territórios mais alguma mas é engraçado vocês falaram essa questão de de não passar o muro mas aqui a gente tem uma foto no lugar onde as pessoas passam muitas pessoas passam mas é controlado ou seja tem que carimbar o passaporte pode ter uma revista no computador do carro para ver se tem alguma coisa isso tem autorização ou não para passar exatamente também se a pessoa tem uma cidadania americana ela pode se ela é mexicana ou não de todos é a segurança essa ideia de poder entre esse dependendo entre esses quantos entram quem coletar que não pode isso e alguém falou um pouco desse dentro do Estado como soberania sobre o território que exercemos esse poder dentro dessa maneira as vezes as vezes também pode ser controlante tipo assim o pessoal entrar no território é só até aqui passar daqui é o outro não é mais tem responsabilidade exatamente mais alguém na rua que é tem de limite também é por certeza assim o órgão é de finalidade fundamental para esses limites claros nesse caso e assim talvez trazendo um pouco mais de elemento essa é um outdoor né tipo cartaz assim que ele foi feito na época que o Ronald Trump né dos Estados Unidos ele estava querendo assinar um decreto para levar enviar de volta para o México todas as crianças mexicanas que estavam nos Estados Unidos né então foi meio como um protesto né que eles fizeram essa essa obra de arte para sensibilizar as pessoas com essa questão desse limite né de mobilidade nas fronteiras e com as crianças que eu sofrer em relação a isso né bom é outra figura então três figuras três fotos para vocês aqui está difícil de ver mas tem escrito mancha verde né com gaviões aqui é aqui está o torcido do Corinthians e do Palmeiras né caiu na clera já era e vai cruz para cima de mão e o que vocês acham que essas fotos tem a ver com a ideia de território a questão da identidade identidade né preferências a dominação pode ser temporária pode ser né pode ser no momento que a torcida está lá ela considera como seu espaço né ou seu estágio né oi invalidade então a gente tem as vezes né torcidas que estão pertinho uma da outra né cada uma no seu espaço às vezes a gente vai ter até briga de torcida também né mais alguma outra ideia bom a gente tem muito essa ideia do time que joga em casa também né e que aí tem tanta responsabilidade mas também tem a dificuldade do time que não está jogando em casa porque está a torcida lá toda né torcendo que essa ideia de jogar em casa ou seja jogar no seu próprio território né mas se vocês forem pensar os dois os dois times eles são do município de São Paulo né e na verdade assim depois que acabou o jogo vocês falam do temporário cada um vai para a sua casa e tem gente que está torcida do Corinthians e do Palmeiras para todos que tem lugar né e só que é na hora do jogo eles se juntam né naqueles espaços específicos né então vamos para uma outra figura o que vocês acham que essas duas fotos tem a ver com o conceito de território o beco do Batman e o bairro Liberdade né no caso aqui eles estão comemorando o ano novo chinês lá o que vocês acham que tem a ver com a ideia de território que a gente estava discutindo essas duas fotos mas aí o que a cultura tem a ver com o território no caso identificação então a gente tem um ambiente onde as pessoas se sentem que pertencem a esse ambiente né por meio de símbolos culturais poderia ser alguém tem alguma outra ideia tem só alguma outra coisa uma demarcação cultural aqui é diferente né tipo aqui é o lugar onde tem o grafite aqui é o lugar onde tem estão vendo quem tem as as lâmpadas assim as luminárias são diferentes né eu acho que a gente pode levar nesse sentido também mais alguém tem alguma outra ideia a gente a gente com a liberdade a comunidade arqueológica chinena pode ser já com a não de pessoas elas talvez poderiam mas não teriam tanta liberdade por isso por isso por isso e por isso é a mesma coisa o grafite também tem esse meio que o grafite mas eles podem expressar no meio outros lugares talvez o território no lugar onde as pessoas podem se expressar no espaço acho que é uma ideia interessante mais alguém tem alguma outra ideia bom pensando um pouco com algumas outras coisas que vocês já falaram mas que falaram muito por exemplo a questão do Estado a questão do País com esse pessoal que está fazendo o Ano Novo Chinês na verdade a China está em outro lugar né se a gente fosse pensar eles estão trazendo uma cultura de um outro lugar então trazendo isso como um espaço no Brasil né então às vezes falam assim será que é uma cultura é uma expressão brasileira uma expressão chinesa né e lá no bairro de liberdade não tem só chinês né antes tinha japoneses principalmente antes os japoneses eram portugueses e outros né imigrantes também que viviam lá e que aí foram se sucedendo né e colocando as suas expressões culturais também mesmo no beco do barco muitas vezes a pessoa que mora na casa atrás do moro não é a pessoa que faz o grafite também né são outras pessoas também né que estão vivendo lá às vezes a pessoa até gosta né porque escolheu morar lá e é um pouco assim a gente está vendo uma escala um pouco diferente né como tu falou do campo de futebol um pouco diferente daquela escala do país né que a gente tinha na primeira fotografia mas a ideia era pensar em diferentes tamanhos né bom aqui outra fotografia então a gente tem os traficantes no no na tabela no Rio de Janeiro aqui é o limite entre Paraisópolis de Morumbi né que a gente tem e é por lado de cá a gente tem a unidade de polícia para essa picadora foi a primeira né que eles fizeram lá no Rio quando chegou né junto com o exército e a polícia e aí eles colocaram né falaram assim agora esse estabelecimento aqui a gente vai ficar e colocaram a bandeira do Brasil né então o que vocês acham que essas três fotografias tem a ver com a ideia de território é quase Paraisópolis em Morumbi sim uma segregação social sim apesar de ambos falem mesmo não eles falem relativamente em uma instituição econômica sim exatamente não é o apartheid que fala que você é obrigado a ficar lá mas a estrutura econômica acaba colocando cada um num lugar diferente né verdade as vezes a pessoa que está em Paraisópolis até gostaria de morar nesse apartamento de calas ela não tem condição para fazer isso mais alguma outra ideia que vem com vocês eu acho que além da segregação econômica também a segregação histórica né se a gente está chegando hoje com o risco histórico dos vários instituições do São Moral com a velha ou de Tréssia ocorre essa segregação a gente pode pensar a vez a descegavidão da migração né e também questão como que esses lugares foram sendo ocupados ao longo do tempo as dinâmicas imobiliárias de propriedade né sim eu acho acho que também remete ao conceito de soberania igual ali da da UBP para o exército brasileiro para ele liberar de volta para o Brasil como se não fizesse parte do Brasil se o Brasil não o olhar brasileiro não pudesse entrar lá e agora conquistou aquele território no Brasil você não é parte do Brasil sim mas eu quero mostrar que é parte do Brasil então tem foto porém que você vai ter uma coisa ele tanto essa parte que ele não quer não para o início era o Brasil eu estou de uma facção nominando uma parte da sociedade e o governo está gostando disso porque não é ele é outra pessoa eles não têm um controle tem a ver com a outra foto dos traficantes lá que tem no seu território né e aí fala agora não é mais o território dos traficantes agora é o território do Brasil se não fossem brasileiros você queria falar alguma coisa sobre isso? não, não é basicamente o que ela falou é quando você tem um estado paralelo quando o estado de fato não se faz presente se tem um poder paralelo você teria essa divisão territorialmente geograficamente em melhor falando eles estão dentro do mesmo país dependendo dos conceitos em que você considera que comunidade imaginária e pertencimento das pessoas dentro da questão social são países diferentes é, eu acho que a gente pode até conectar com o que as outras falas antes com o Paraisópolis e Morumbi pensando assim talvez o estado não chegue lá não só na questão do policial mas será que tem saneamento básico tem acesso a serviços públicos ou não e aí será que essas pessoas se sentem como parte da sociedade uma sociedade que não contribui para elas também então a gente pode fazer essas ligações também é esse que ele fala é exatamente o que eles falaram mas assim tem bastante simbolismo assim como no tabuleiro de War é como uma conquista o estado geralmente filta essa bandeira no ponto mais alto que todos possam ter de que o estado é uma ideia falsa de reconquista de um espaço mas a gente sabe que é bem superficial mesmo porque o que vale é o que se passa do lado a educação mas será que vai conseguir manter por onde tem uma deletetina e muita gente por exemplo que mora nessas comunidades trabalha numa repartição pública não sabe o que é o estado não sabe o que é o estado a qual foi que é isso mas eles não sentiam isso na prática não de mim tá e mais alguma coisa eu acho que então você pode falar eu ouvi falar que a praia sólida surgiu quando construíram esse prédio que os aguardadores que construíram em médio fizeram barracos atrás da construção e aí é muito longe da aula até na hora de perto é bem longe é então que surgiu desse próprio prédio de luxo é a construção de condomínios de luxo que está isolado mais distante para ser confortável que os mais ítios fosse afastados começaram os sambalhadores a construir umas casas atrás depois de uns anos eles ficavam dentro das nossas famílias e tal e falaram que não precisa ser verdade as relações econômicas elas acabam interagindo essas pessoas nesses diferentes lugares da cidade por exemplo a pessoa que mora em Paraisópolis ela pode trabalhar por exemplo em algum outro bairro também e é próximo inclusive na construção civil em outras atividades e talvez aqui esteja um lugar bom por causa da proximidade por exemplo eu estou sendo a miss pessoas que moram em São Paulo e os contratos de entregadas domésticas dessas comunidades isso por exemplo e várias pessoas falam isso aí vai ter esse tipo de interação a gente vai discutir um pouco isso ao longo da disciplina também foi uma boa chamada e bom se eu continuar o professor eu vi que a gente tinha falado é um processo histórico porque em muitas favelas aqui no Brasil foi através de um investimento em todas as suas cidades que eu estava viando em São Paulo bom alguém precisava construir as coisas essas pessoas precisavam morar em algum lugar e aí vai se desenvolvendo a história assim mesmo e assim só mais uma coisa em relação a essas fotografias em relação aos traficantes e à polícia tem uma questão da força armada e que está permeando esse tipo de conflito então existe o lance da violência que pode acontecer a qualquer momento também bom mais uma duas fotografias agora né quando o ser humano os astronautas americanos foram lá na rua e colocaram a bandeira dos Estados Unidos lá tem gente que fala que é mentira mas eu não estou aqui para julgar porque é verdade que é mentira mas eu quero ver a opinião de vocês o que vocês acham que essas duas fotografias tem a ver com a ideia de território bom pode ir para Marte depois e adiante está certo mais algum ao contrário conseguimos chegar até aqui a gente talvez pode pensar no contexto histórico da Guerra Fria que se não eram os Estados Unidos daqui a alguns anos ia ser a Rússia que colocou a bandeira lá está vendo mais alguém sim a questão de subvenção é isso que tem que tirar o que tem mas vocês acham que a rua quando coloca a bandeira americana ela faz essa territória americana não não é gente mas para eles significa uma coisa desculpa alguém falou você acha que o americano não pensa que a rua é os Estados Unidos não deixa eu estar nos solicitar um muito muito garantido se as mulheres resistentemente queriam ter mais posses antes e chegam lá o momento que não é uma vitória para isso foi uma vitória para isso olha onde a gente chegou antes de todo mundo Então, nós somos todos Eles não somos todos Eles não são todos Mas é como se passasse aqui Eles foram os primeiros Eles têm Eles têm uma soberania Eu acho que eu estou tentando entender Que às vezes o território parece A fronteira demarcada Mas eles conseguiram com o poder deles Chegar até lá, por exemplo Talvez seja alguma coisa assim Desculpa, alguém aqui? Eu acho que isso é bem Demonstração do poder Da capacidade, vamos dizer A território Nada mais que a mão Seja um território mesmo O pato que você tem enxergado Ela demonstra a capacidade Do território mesmo De ir até lá Eu lembro É uma demonstração De uma capacidade Sim, com certeza E o território pode ser justamente Até onde você consegue Exercer a capacidade Do seu poder, por exemplo Mais alguém? Sim Eu acho que a Lourdes Não estava com o território Da Santa Unida Mas virou um tipo Para eles de patriotismo Que eles poderiam falar Que é novo Nossa, conseguimos chegar lá Então uma coisa que Eles usam muito Para você falar Que eles são muito bonitos É que eles são muito patriosos E o fato de eles terem ido lá Não é a ideia que a Lua é deles Mas o primeiro lugar Ah, sim Poderia pensar É que o território deles Primeiro tudo importa E depois Se tiver um monopote na Lua Porque eles chegarem junto Bom, até agora ainda não colonizaram Mas quando começar A ter as comunidades lá na Lua Talvez vão começar a falar Tá, essa comunidade faz parte de tal país Que é o Alasca Por exemplo Os Estados Unidos Os caras da Alasca Como eles chegarem primeiro no Alasca Não importa o que é o que é Como eles chegarem aqui É, apesar de a história da Alasca Ter uma demonstração Mas como uma demonstração de poder também Com certeza É, ou colonizar a Lua, né Poderia ser Poderia pensar nisso sim Sim É Pode falar Eu acho que é interessante A posição da bandeira, né Tá, tá E essa certeza aí Honestamente Para a bandeira Hoje Você está completamente Voltada para a bandeira branca E Só me sensar A memória Assim A história de mim O manifesto Foi de Até Até Agora, né Bom, mas quando as pessoas começarem a morar lá... Bom, a gente vai ver um pouco também essa questão de que ele nasce onde ele está considerado. A gente vai ter essa questão de não ter uma colônia lá, de não ser de ninguém, de ser de todos, justamente vai dialogar com o território e a sociedade. Então, assim, enquanto não ter uma sociedade, talvez se contente de ser um território, numa visão mais cultural, é ter uma sociedade naquele território que estabeleça, que modifique, que seja modificado para aquele ambiente. Não só uma delimitação geográfica, mas também mostra para a gente o promesso que estabelece os presentes. Eles chegaram lá, eles podem ditar que no momento eles têm uma certa dominância lá, mas enquanto não tiver uma população mais crescita, não é de ninguém. Porque talvez a população que está lá, que modifica o lugar, a gente tem esse diálogo com a terra que eles estão. Faz muitas décadas que ninguém vai lá na rua, talvez trazendo uma ligação. A gente pode pensar na Antártida, né? Que é um lugar que ainda está pouco habitado, mas que já começam a ter algumas questões de negociações internacionais, como é de algum país, não é, de todos, né? Tem a ver também. Você queria falar alguma coisa? Eu acho que essa foto diz mais sobre o que acontece na terra do que o que acontece na luz. Ela teria estragueado ali, e depois os Estados Unidos venciam essa guerra ali. E aí ele está dizendo que se eu cheguei na Lua, o que eu não poderia fazer na terra? Então, toda essa instalação. Ser imperialista, porque eu não sei assim, é algo que se torna a partir desse momento. Claro, e o poder de lançar foguetes é um poder que pode ser usado para questões militares também, né? Pode pensar nisso. Como eu podia mandar na Lua, pode mandar o foguete com uma bomba para destruir um outro lugar também. Bom, e esse último conjunto de fotos, a gente tem as redes, o pessoal olhando, né, coisas da internet, tem aquele filme Matrix, né, Matrix, né, aqui, e o Pokémon Go, né, também, que deve ter jogado também. O que vocês acham que essas fotografias têm a ver com a ideia de território? Sim. Outro tipo de território, a gente viu a internet, a gente, apesar de não ter uma fronteira muito bem definida, há espaços onde tem nada que as pessoas podem estar, ou não, apesar de ser espaços, apesar da internet, deve ser... É, acessibilidade diferente, né, tem lugares que não são tão acessíveis como outros, mas é meio que uma analogia, né, territórios virtuais, né, onde é onde que está, né? Se você quiser falar, sim? Eu acredito muito na dominação agora, acho que é uma ótima ideia de que não precisa mais uma pessoa ir até o lugar, mas tem que mandar pela rede. As músicas que a gente escuta no concurso, não estarão em nossa tecnologia. É quem tem a maior tecnologia para atingir. As marcas de celulares do nosso tempo não falam nenhum outro, é o Brasil. Entendeu? Exatamente. Exatamente. Então, assim, quem tem maior tecnologia para chegar nos lugares? O Pokémon Go, por exemplo. Olha o nome. O Pokémon Go. E a gente reage, a gente... Não é nossa cultura. Sim. Quem tem maior poder para entrar em outros lugares, vai... É esse tipo de atração. A gente pode pensar nessa fotografia das linhas, né, de redes, de informação, ou de... Que, praticamente, assim, tem alguém que talvez vai dominar essas redes, né? Seria um pouco isso que você está falando, né? Vai dominar a informação, o fluxo da informação, né? E que vai ultrapassar as fronteiras do... Políticas, e quando a gente vê na primeira foto, né, no mapa do Brasil, por exemplo, né? Se fosse uma forma de informação cultural, se fosse levar de conta dos territórios, se a gente fosse uma cultura... Ah, claro. Se tivesse uma cultura dentro da rede, porque eu acho que é um território dentro da história. Mesmo que não seja uma trompeira delimitada, mas eles estão... Não tem física, mas uma expansão... Exatamente. Mais alguém? Sim? Isso demonstra como é a explicação do território, né? Aham. Que, digamos, primeiro, não vão ser definidas por espaço, com as relações de poder, mas sim, realmente, não está misturado, porque, principalmente... Sim, com certeza. A gente pode até pensar, a moça aqui, ela está vendo um território na internet que está em outro lugar, fazendo, né? Olhando um vídeo, uma fotografia, né? Tendo acessos que não... Que não precisa estar fisicamente no lugar, né? Para acessar... Conversando com as pessoas de outros lugares, né? Mais alguma outra? Mais alguma outra? Bom... Então, assim... Foi interessante que partir das primeiras ideias que vocês espaçaram, e aí a gente entrar na... A gente discutiu mais, né? A partir das fotografias, né? Esse que era o objetivo dessa parte da aula. E a gente vai... Da disciplina, a gente vai ver território e a sociedade, né? Quem aqui que já fez disciplina de estrutura e dinâmica social, EDS? Estão fazendo agora? Estão fazendo agora? Estão fazendo agora? Ah, então... Quem já estiver fazendo agora, mas quem já fez, né? Muita coisa que a gente vai ver, a estrutura e dinâmica social ainda dão uma base, né? E aí... É... Como assim, muitos de vocês não fizeram uma questão, né? Do quadro mesmo ideal também... Então, é... Eu vou passar para vocês algumas portas de entrada de estudar a sociedade, para a gente pensar como que relaciona o conflitório, né? Então, a gente tem... É... Uma... Um... Dois pontos diferentes nas teorias sociológicas, que é a perspectiva de coesão e a de conflito. Coesão, né? Pensando assim, o que que mantém as pessoas juntas, né? É... E aí, de conflito, é aquela forma de... O que que divide as pessoas, que deixa as pessoas, né? É... Em conflito com o outro. E a gente pode estudar tanto por uma abordagem quanto por outra. Por exemplo, a parte de coesão, a gente poderia pensar assim... A cultura mantém as pessoas unidas, as pessoas trabalhando junto para desenvolver a sociedade, melhorar a qualidade de vida, né? E as regras internas da sociedade, que vão manter a sociedade funcionando de uma maneira harmônica, por exemplo, né? Então, as pessoas têm que obedecer certas regras para conseguir conviver. Mas a gente também pode ver na perspectiva de conflito, por exemplo. A gente pode pensar na cultura mantém as pessoas unidas, mas pode pensar nos choques culturais também. Na xenofobia de uma cultura que não aceita a outra, né? Então, é uma outra maneira de enxergar a cultura também. Outra questão, por exemplo. A gente pode pensar no que unia aquele desenvolvimento econômico, a gente pode pensar que esse desenvolvimento, na verdade, você tem uma exploração de classes, né? Onde tem um grupo que é dono dos meios de produção, por exemplo, proprietário, e que trabalha e que é explorado por essas pessoas. E aí você vai ter conflitos de classe também, né? E vai ter essa questão também que essas regras internas, que a princípio da perspectiva de coisa era para manter a sociedade funcionando, a gente pode pensar que essas regras também podem ser para manter certos grupos do poder e não deixar que outras pessoas peguem esse poder, por exemplo. Então, às vezes, assim, nunca se interpreta de um jeito, e o outro pode interpretar de outro diferente. E a gente vai ver como que essas duas perspectivas estão relacionadas com o território, ao longo da disciplina. Outra maneira também de a gente pensar duas abordagens, pontos de partida da investigação da sociedade, é a perspectiva individualista e a coletivista. E assim, não é que uma interage com a outra, mas é de onde que a gente parte a investigação. A individualista é muito assim, como que o indivíduo age dentro da sociedade, como que ele faz suas escolhas, como que é a história de vida desse indivíduo, como que ele vai ter liderança, criatividade, vai ter sentimentos, né? em relação, nessa interação com as outras pessoas. E a perspectiva coletivista, ela já parte do grupo, do coletivo, das instituições, que vê como que elas vão influenciar cada um dos indivíduos. Por exemplo, o sistema legal, o sistema policial, por exemplo. Como que as pessoas mudam o seu comportamento por causa disso? Ou como que a escola e a educação influenciam a vida das pessoas, né? E pensando assim, como que essas instituições, essas organizações sociais, elas têm uma coerção, que a gente fala assim. Forçam as pessoas a agir de uma maneira. Seja convencendo elas de maneira com as ideias, né? Seja, por exemplo, a pessoa age para ela não se sentir humilhada ou para ela se sentir integrada na sociedade. Ou seja, por questão física mesmo, violência. Você fala assim, se você não fizer, você vai preso, né? Então, você tem que agir dessa maneira. Então, a gente pode começar por um lado, pode começar por outro. No final, a gente sempre acaba encontrando, né? Um coletivo, um individual. Não é que um não existe. Um não vai existir sem o outro. Mas, às vezes, sim. A gente vai dar mais foco para um, mais foco para o outro. Bom, e aí, para que a gente não estuda território e sociedade? Por exemplo, na economia, tem um foco muito grande de estudar o desenvolvimento regional. Como que a gente faz um plano para desenvolver uma certa região? Como que uma economia de uma região pode se integrar com a economia da outra região, por exemplo? Nas políticas públicas, pode ser a formulação de políticas diferenciadas no território. Por exemplo, dentro de uma cidade, onde pode construir, onde não pode. Como vai distribuir os recursos do Brasil em cada estado, por exemplo. E depois, também, pode monitorar os efeitos dessas escolhas. Dessas normas, dessa diversificação das políticas públicas. Que efeito está causando? Será que era o que era desejado, por exemplo? Para as relações internacionais, a gente vai ver na disciplina vários temas que são importantes também. As fronteiras, os países, as guerras, as migrações. Que são temas que envolvem os territórios, né? Que a gente vai discutir bastante. Eu fiquei mais nos cursos do VCH, né? Então, assim, para o planejamento territorial, se alguém gostar da disciplina e quiser aprofundar nesses assuntos. Aí, o planejamento territorial vai aprofundar em cada tópico que a gente vê na disciplina. A gente vai... A pessoa vai ter disciplinas a mais no planejamento territorial, né? Que pode fazer. De filosofia, tinha uma pessoa a sair. E a gente vai ver mais os conceitos, né? E aí, a gente vai trabalhar também. Bom, e quem trabalha com território e sociedade, né? A gente pode partir, por exemplo, do setor público. Por exemplo, no planejamento urbano, né? Quem vai... Muitas... Pensando assim que alguns de vocês podem se formar. Fazer um concurso numa prefeitura, por exemplo, né? E vai ter que gerenciar o território do município. Cada política pública, né? De habitação, de meio ambiente, de infraestrutura. Onde vai construir cada coisa, por exemplo, né? Questões sociais. E também tem a questão fundiária, que também tem profissionais e serviços, né? Cartórios, topógrafos, o INCRA que regula, né? A reforma agrária, os limites das propriedades. E essa questão de estabelecer até onde vai a propriedade de cada pessoa, né? Eu falei um pouco do foco da prefeitura, mas na verdade, assim, nível estadual, federal, sempre também tem vários cargos públicos que trabalham com território. Então, pode ser que alguns de vocês também vão trabalhar ou já trabalham com esse tipo de foco também. Outro grupo de pessoas para que o território é quase que uma questão de vida ou de morte, né? São as populações tradicionais, os índios, os quilombolas, os movimentos de luta pela terra, né? Sem terra, sem teto, né? E isso é a vida deles. Tentar, muitas vezes assim, participar desses movimentos, ou a ONGs que apoiam esses movimentos para conseguir garantir o território que está sempre ameaçado. Então, é também uma área da sociedade bem enfermecente, né? E, além disso, na iniciativa privada, a gente vai ter várias áreas que trabalham com território. O mercado imobiliário, principalmente, né? Onde vai se comprar, vender, onde que vai investir o dinheiro, né? A questão de logística, também de escolher as melhores lotas de transporte, fazer o gerenciamento da logística. E também as estratégias de expansão das empresas. Onde que vai abrir uma nova filial? Onde vai abrir uma nova fábrica? Onde que vai criar uma nova extração de recursos minerais, por exemplo, né? Tudo isso tem toda uma estratégia espacial e um planejamento de alto nível, né? Para conseguir... Aqui já tem muita concorrência, aqui não vai ser viável economicamente. E a gente vai discutir também, ao longo do curso, isso. E tem muita gente que trabalha com isso, também. Então, o caminho é uma área de trabalho, também. Bom, era mais ou menos isso sobre a disciplina. Agora, para dar essa ideia geral para vocês, o que a gente vai ver na disciplina, né? São todos esses temas que a gente discutiu até agora. Agora, eu vou conversar com vocês sobre a metodologia de ensino. Como que a gente vai levar caminhar com a disciplina ao longo desse quadrimestre? Então, a maior parte do quadrimestre, a gente vai ter uma leitura de texto por semana. O texto seria mais ou menos ou um capítulo de livro ou um artigo de revista, né? Então, primeiro vocês lêem, depois vocês vão ter que fazer uma resenha sobre esse texto. que seria uma resenha sobre o texto. E eu vou explicar mais ou menos um pouco mais ou menos como é essa resenha. Mas é, o que vocês entenderam do texto? Depois disso, na aula seguinte vocês vão fazer atividades aplicando o conteúdo que vocês viram nesse texto. Então, normalmente, eu prefiro fazer na aula que começa às sete, que provavelmente vai ser na quarta-feira. Então, normalmente, na aula da quarta-feira, às sete horas, a gente começa a fazer uma atividade sobre o texto. Uma atividade, tipo uns 15, 20 minutos, assim, para vocês aplicarem o conteúdo dos textos. Então, como eu diria, assim, que eu disse na aula das sete? Porque, normalmente, na aula das nove, como tem o deslocamento das pessoas, às vezes, nem todo mundo consegue chegar exatamente no horário. Mas tem porque eu trabalho e às vezes não chegou exatamente a sete. Sim. Mas pode... Claro. Se for uma vez ou outra, eu sempre trabalho com essa ideia de que a gente pode compensar, sabe? Então, se você não conseguiu fazer uma atividade, por exemplo, eu posso te passar uma atividade alternativa para você fazer entre HDBots. Você sempre tem uma flexibilidade. Se for, por exemplo, todo dia, aí a gente faz um esquema também de você fazer uma atividade, ou então fazer uma coisa maior, ou alguma coisa assim para compensar esse período um pouquinho todo dia. Não tem problema. A gente sempre consegue arranjar um jeitinho, tá? Bom, é só conversar, porque eu estou sempre à disposição para a gente adaptar as questões individuais de cada um. A gente tem uma... Eu estou falando metodologia geral, mas a gente pode adaptar porque a ideia é que ninguém fica prejudicado, tá bom? Oi? Oi? Alguém está no que eu estou com uma coisa? Então, tá. Então, a gente vai ter a aula expositiva com atividades, mais ou menos o ponto que a gente fez no início dessa aula, né? Com debates, mostrando conteúdo para vocês, algumas coisas. A ideia é que na aula expositiva eu não vou explicar o texto da semana, não, tá? O texto, vocês já fizeram resenha, atividade... Na aula eu vou mostrar outros pontos de vista diferentes dos autores do texto para complementar, para ir além do que teve no texto, tá? Então, vocês podem ir... E a gente vai ter algumas atividades em grupo e à distância também. Tem a portaria do Ministério da Educação que incentiva, né? Que as aulas tenham até 20% da carga horária com atividades à distância. E aí, como é desse horário, principalmente de nove às onze, às vezes é mais difícil porque muita gente tem que sair antes, por exemplo, eu tentei privilegiar esse período de final de noite para ter atividades à distância, que aí vocês podem fazer de casa e não precisam ficar até o final da aula. Só que não vai ser toda a aula, porque é só 20% da disciplina. Então, vai ter dia que a gente vai ter aula igual hoje, né? A gente vai ter aula até o final. E aí tem alguns, mais ou menos, alguns dias, uns cinco dias, mais ou menos, a gente vai conseguir fazer alguma maior flexibilidade. A ideia de ter a distância, né? É justamente, assim, dar maior flexibilidade, por exemplo, para os estudantes e também mudar, não ficar aquela só aula expositiva, 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 né? Criar outras estratégias, outros materiais de dados, outras formas de aprender, diversificar isso. Eu sei que não dá para agradar todo mundo, tem gente que gosta de ter aula, assim, na hora, mas é um jeito de tentar achar um meio termo, sabe? Entre as pessoas que têm dificuldade de locomoção também, e conseguir achar algo que agrade pelo menos um pouquinho todo mundo e possibilite todo mundo atingir o final da disciplina, tá bom? E aí, a gente vai ter uma visita de campo, uma atividade que nós falamos do dia 28 de março, um sábado de manhã, e nós vamos fazer uma visita no parque Chácara Baronesa, no parque, em uma ocupação, né? Eu sei que muita gente que está no noturno, né? Tem dificuldade de ir em uma atividade no sábado de manhã, às vezes porque trabalha, às vezes por questão de deslocamento. Então, assim, se alguém não puder ir, eu vou passar uma atividade alternativa, sobre o mesmo local que pode fazer à distância. Mas eu acho que para quem puder ir, eu estimulo, porque eu acho que isso é uma possibilidade de ver na prática o que a gente vai discutir aqui na disciplina. Então, como a possibilidade de aprendizado, eu acho muito interessante, muito importante de fazer, tá? Mas pela questão de aprendizado mesmo. E vai ter um trabalho final em grupo, que é um texto escrito e um vídeo para vocês produzirem, um vídeo curto, uns 5 minutinhos. que vai ser uma atividade em grupo para vocês entregarem e para vocês mostrarem no final da disciplina. Então, além disso, a gente vai ter duas atividades de revisão no meio e no final do curso. Não é prova, tá, gente? Principalmente se não é nem a aula inteira, é um pedaço da aula. E não influencia tanto o conceito final, não. É só mais uma atividade que a gente vai fazer várias, né? Mas é um momento para a gente tentar articular o conteúdo do curso, para não ficar cada semana um tópico diferente. É uma hora para a gente tentar juntar, né, o que vocês viram até o momento na disciplina. Para não ficar muito separadinho. Então, esse é mais ou menos o esquema geral. Depois, agora eu vou explicar cada um deles com mais detalhes para vocês. Mas, eu queria deixar um ponto muito importante, que a base de tudo é a leitura do texto. Porque se você não ler o texto, não dá para fazer resenha, não dá para fazer atividade. Na aula eu não vou explicar o texto também. Então, é a base para vocês começarem a fazer. Isso exige um tempo, né? Então, você tem que pensar também no tempo que vocês têm disponível para se programar direitinho, né, e conseguir fazer todas as atividades. Então, o conceito não é uma calculadora, eu não vou dar nota 9, 10, 7, vai ser A, B, C, B e O, né, no caso. Mas, eu coloquei essas porcentagens aí no estado com vocês, só para vocês terem uma ideia do que é mais importante. Não é que vai ter um número, uma calculadora assim, não, mas, assim, resenha vai no quarto, mais ou menos, as atividades, a frequência, a participação em sala de aula, mais ou menos, o trabalho final, mais ou menos, 75%, mais ou menos, e as atividades de revisão, uns 15%. Não é tanto, ou menos, né, importante, mas é importante também. Então, vai ser mais ou menos, seria mais ou menos essa estrutura. Bem balanceado, de uma maneira que se a pessoa for ruim, ou tiver alguma dificuldade em uma coisa, eu vou sair com que compensar com as outras. Seria mais ou menos essa a ideia. O critério de avaliação, eu não levo muito em consideração se escreveu certo, se escreveu errado, falar assim, ah, o conceito escreveu errado, ou não decorou. Não é isso, gente. O que eu quero estimular vocês é refletir. Então, eu vou considerar principalmente o esforço de aprendizado. A pessoa está vindo na aula, está participando, está escrevendo as atividades, está entregando. Isso é o que é o mais importante, com a profundidade necessária também. Não é simplesmente escrever uma frase, de uma linha, entregar e estar pronto. A ideia é vocês aprofundarem a argumentação de vocês. E a frequência, participação, pontualidade, eu levo isso em consideração. Igual eu comecei, né? A gente pode criar esquema de flexibilidade, mas eu vou levar em consideração esses convidados e a participação das pessoas para dar o conceito final. Então, para vocês terem uma ideia, a frequência, eu vou considerar bastante e a 75% de frequência mínimo que vocês precisam ter. Só que a frequência influencia o conceito final da disciplina. Então, se a pessoa, cada aula que a pessoa estiver faltando, o conceito da pessoa vai diminuindo. Seria mais ou menos essa que é a ideia. A não ser que faça alguma coisa para compensar a conversão. Na aula, o esquema é mais ou menos o seguinte, eu passo a lista de presença e no final da aula, eu faço a conferência oral. Vejo para quem, se realmente está todo mundo que ia assinar a lista de presença. E eu recolho as atividades em aula e eu uso essas atividades para registro de frequência também. Então, a ideia da frequência é quem? Assinou a lista, entregou a atividade e eu conferi o final da aula. E essa que seria a pessoa que vai ganhar a frequência nessa aula. Se não conseguiu fazer alguma dessas coisas, compensa, porque a gente pode fazer a aula para compensar. Mas a ideia é sempre assim, não conseguiu compensar com alguma outra atividade. Atestado, isso é uma regulação da OSVPC. Ele não agona falta, tá, gente? Mas ele dá o direito de fazer uma atividade para compensar a aula que teve de ontem. Tanto para fim de presença, quanto de conceito. Então, doença, gravidez, morte na família, braço assaltado, alguma atividade acadêmica. Na verdade, eu sou muito flexível. Qualquer coisa que vocês falarem que é comigo, Justinha Ficar, normalmente, eu acho que sou flexível para a gente combinar uma maneira de repor que a pessoa perdeu, tá? Mas, isso é o regulamento da universidade, né? Então, a pessoa tem o direito e a gente respeita o direito e o tempo está certo. A ideia é da flexibilidade. E, normalmente, eu compenso com atividade extra classe. Então, pode ser uma leitura de um texto e escrever uma resenha. Pode ser participar de uma atividade, uma palestra, ou o que tiver a ver com o tema relacionado à disciplina. A gente pode conversar e combinar alguma coisa para repor a frequência e o conceito também, tá bom? Bom, então, para vocês terem uma referência de como ficar o conceito da disciplina. Uma pessoa que vem em todas as aulas e participou de todas as atividades, mostrou o empenho e tudo satisfatório, fica com a área de disciplina. A pessoa que veio em 75%, que é o mínimo, e participou das aulas que veio, participou direitinho, tudo fica com o conceito C. Tem um meio do caminho, né? Fiquei mais ou menos, não chegou nem com 75%, nem com 100%, conceito B, né? E se a pessoa veio em 75%, mas o desempenho foi insatisfatório nas atividades, aí tem conceito D e E. e se a pessoa ficou com menos de 75%, conceito O. Então, mais ou menos isso, eu espero que a gente consiga, né, evitar que todo mundo tire menos do que C. Eu acho que o meu objetivo é tentar todo mundo tirar acima de C, tá? Bom, o horário da disciplina, eu coloquei aqui no quadro de horário para vocês verem, tem duas turmas que eu estou dando nesse quadrimestre, no noturno, turma B e a turma A, você só turma A, né? Então, a turma A, de segunda-feira, de nove às 21, de quarta-feira, de sete às 21. Se alguém perder alguma aula, tem a possibilidade de assistir a aula no outro turma, tá? Só que é bom me consultar com antecedência, porque nem sempre é a mesma aula para as duas turmas no mesmo dia. Às vezes, trono inverte, na semana. Às vezes, é a mesma. Então, é bom consultar, porque senão vai ter duas vezes a mesma aula. Mas, é uma possibilidade para dar mais flexibilidade para vocês também, tá bom? Um jeito de tentar ajudar. Embora eu sei que vocês também têm outras disciplinas, né? Pelo menos, é mais uma possibilidade. Para atendimento, eu posso, por solicitação de vocês, a pessoa marca antes, entra em contato comigo, eu posso chegar normalmente de seis a sete para conversar alguma coisa do trabalho, afinal da disciplina, alguma atividade, alguma dúvida, eu posso, é só entrar em contato que a gente marca. Normalmente, mas tem que marcar, normalmente eu chego só uns dez minutinhos antes, e aí, assim, dá para falar alguma coisinha, dar um recado, falar alguma coisa, mas não dá para conversar muito. De qualquer forma, se alguém tiver dificuldade de seis a sete, mas tiver algum outro horário que está mais livre, normalmente eu tenho flexibilidade também para marcar outros horários, para atendimento também, tá? Isso aí não tem problema, é só um horário preferencial para vocês. Normalmente é mais fácil, né? Antes de começar as aulas. Então, assim, pensando que seria um esquema de uma aula de quarta-feira, né? Então, sete horas, um exercício individual com base na leitura do texto, aula expositiva com exercício em aula e uma chamada reconferir, né? A licitiva presença oralmente no final da aula. Seria isso. Nas aulas de segunda-feira, ah, tá, e o critério de frequência, né? Seria a... a entrega dos exercícios e a chamada, né? Os dois juntos. No esquema das aulas de 21 às 23 da segunda-feira, eu vou pedir para vocês olharem sempre para o plano de ensino da disciplina, porque vai variar. Vai ter semana que a gente vai fazer atividade à distância, vai ter semana que a gente vai fazer, por exemplo, uma atividade em grupo, que aí é importante, né? O grupo, junto. Então, vocês dão uma olhada para o que vai acontecer e de repente vocês chegam aqui e não tem aula, por exemplo. Sim? É resenha, né? O que eu falei de cada texto. Tá bom? Eu vou explicar um pouquinho mais sobre eles também. É... Bom, então é bom vocês olharem e normalmente assim, antes da aula anterior eu vou dar um toque para vocês. Olha, gente, lembra que na próxima aula vai ser desse jeito, mas vai estar sempre no plano de ensino. É... quando tiver atividade à distância não vai ter aula, mas tem que entregar atividade para ganhar frequência relacionada a essa carga horária da atividade à distância. Então, se a pessoa não entregou atividade, ela vai diminuindo a frequência dela, ela pode ficar em provada. E isso sim, sim, faz mal. Tem o site do Tidia, e aí normalmente o normal é entregar pela atividade no site na Tidia da Disciplina. Mas quem quiser escrever à mão ou empréstimo entregar também não tem problema, tá? Só porque fica mais organizado, sim. A entrega da atividade será no primeiro e no final do caso? É... Normalmente sim, vamos pensar. Se a atividade é para ser entregue... Se a atividade é da segunda-feira, né? Eu vou abrir a atividade na quarta-feira, depois da aula, e vai ter até a outra quarta-feira para fazer. Então, se a pessoa tiver mais flexibilidade no final de semana ou em algum outro horário, a ideia é da flexibilidade, tá bom? Mas assim, gente, minha experiência de tumbas anteriores, a principal causa de reprovação na disciplina não é o conceito, não é a frequência das aulas expositivas, mas é a falta de entrega de atividade à distância. Que a pessoa depois se enrola, não consegue entregar tempo e tudo e aí depois no final da disciplina não consegue a frequência suficiente. Então, para vocês tomarem cuidado e se programarem direitinho, tá bom? Atividades. Tem uma área que chama atividades. Aí eu vou ir abrindo, colocando os traços direitinho ou as questões para fazer, tudo direitinho, tá bom? Também é multidia. eu vou abrir com atividade para entregar cada um. Se você chegar próximo a quarta, então eu já começo esse programa. Já tem uma atividade que eu não fiz para essa semana. Isso, já tem uma para semana que vem. Não para quarta-feira agora. Quarta ainda não. Tem uma atividadezinha que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Bom, e algumas vezes vai ter atividade em sala. Aí a gente vai ter que, na segunda-feira, às vezes, a gente vai ficar de nove até o final da aula, tá? E eu vou fazer a chamada oral no final da aula, tá certo? Algumas vezes. Bom, eu falei da participação, que eu levo muito em consideração, frequência, pontualidade, sobre as resenhas, que você tinha perguntado. As resenhas são individuais, semanais, são nove textos, então são nove resenhas. A ideia da resenha é vocês falarem com as suas próprias palavras de vocês o que vocês entenderam do texto. Não é para copiar, tá? Não é para citar também. É para vocês, você lê o texto, deixa o texto de lado e escreve o que vocês entenderam. E estimula vocês a colocar uma reflexão de vocês. Fala o que vocês acharam, como que pode ser aplicado ou não, né? O que vocês lêem. Então, tem uma extensão adequada do texto que é o mínimo de 3.500 caracteres sem espaço. Então, editor de texto, né? Word, LibreOffice, outros, eles sempre têm esses contatos para vocês terem uma ideia se vocês estão escrevendo o suficiente ou se estão muito pequenos aí. E vocês entregam, eu prefiro que entregam em formato editável, tipo o LibreOffice, o Word, o RTF, que são os formatos mais comuns, mas pode também PDF também, se alguém achar mais conveniente, não tem problema. E, assim, os principais problemas relacionados à resenha é, primeiro, entregar menos do que precisava, né? Textos muito curtos e plágio, né? Então, eu sempre uso programas, né? De detecção automática de plágio, então, se copiar do texto, se copiar da internet, se copiar de outros colegas, sempre pegue, então, sempre vão ficar sabendo e no final da disciplina sempre tem gente que vai tirar conceito baixo, que reduzir o conceito bastante por causa disso, que é uma prática que não dá para aceitar dentro de uma universidade, tá bom? Então, isso assim, e sempre tem gente que faz, sempre pega, sempre tem esse problema, mas, isso aí acontece, né? E, bom, normalmente, eu vou colocar resenha para, vou colocar resenha para entregar, especialmente, pode ser assim, na quarta-feira, tal, então, sempre assim, a gente termina um assunto numa quarta-feira, eu abro no dia, vocês entregam até a outra quarta-feira, mas, para vocês lembrarem que o esquema ideal para vocês fazerem é assim, ler o texto, faz a resenha, talvez tenha uma atividade à distância na segunda-feira, que seria o da carga da segunda-feira, e aí, depois, chega em aula e faz atividade sobre o tema, o início da aula, porque não dá para fazer a atividade à distância sem ter lido o texto antes, porque a atividade à distância vai ter, vai estar relacionada com o texto, vocês têm que saber esse esquema, para vocês seguirem. Bom, e o trabalho final? É até cinco pessoas, o grupo, pode fazer individual, quem quiser, ou em dupla, mas, eu estimulo vocês a fazerem em grupo, eu acho que é uma experiência interessante, de vocês conversarem entre si, ter interação entre vocês na comunidade, divide o trabalho também, fica muito pesado para ninguém, então, a ideia é vocês aplicarem o conteúdo da disciplina no estudo de casos, pode ser qualquer escala, pode ser da lua, que vocês estavam falando, até a casa de vocês, o quarto de vocês, que seja, mas, tem que ser um tema que aplique o conceito para os conceitos da disciplina, e aí, vocês vão utilizar o conceito e podem pesquisar notícia de jornal, artigos, de revista, relacionados aos temas de vocês, o trabalho final é uma parte escrita, um ensaio, e um vídeo, cinco minutos é suficiente, mas quem que, às vezes o pessoal gosta de se estender, no máximo, oito minutos, tá? Sim? A gente precisa aparecer, não, 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 o vídeo, cada grupo faz do jeito que quiser, tem gente que aparece, tem gente que faz entrevista, tem gente que visita o local, tem gente que faz fotos, tem gente que faz narração, isso aí, animação, tem de tudo, né, cada um tem as suas habilidades, sua preferência, então, vocês também podem ficar à vontade, tá? Não tem o formato definido do vídeo, mas tem que ser algo que vocês façam, não é copiar um vídeo que já existe, tá? Bom, o ensaio seria mais ou menos 15 mil caracteres, uma página um pouquinho para cada pessoa de um grupo de 5 pessoas, por isso que eu falei que 5 pessoas é bom dividir o trabalho, né, para não ficar muito puxado quando a pessoa só escreveu o texto inteiro, mesma coisa com o vídeo também. Alguns exemplos que eu coloquei no slide aqui para vocês de outras turmas que utilizaram, escolheram alguns temas, por exemplo, ciberespaço e o YouTube relacionado ao território, ocupações nas escolas, que teve alguns anos atrás, mobilidade urbana, palestina, União Europeia, movimentos separatistas e implicações no futebol, espaços públicos e arte, a Rua Marechal Deodoro em São Bernardo do Campo e os territórios lá, a resistência negra na universidade, a influência da UFABC na região da UFABC. Então, assim, tem várias opções e a ideia é que vocês escolham temas que vocês gostem. Então, aquilo que vocês acharem mais interessante estimula vocês e que vocês tenham vontade de aprofundar dentro das áreas de conhecimento de vocês, tá bom? Bom, o ensaio, ele é bem simples, é uma introdução, um desenvolvimento e as considerações finais. Se vocês quiserem fazer estrutura com capítulos ou com texto corrido, é a preferência de vocês, tá bom? Mas é importante vocês citarem no formato da MMT. Então, é vocês. Pegou algo de algum texto, coloca referência, coloca no final do texto, as referências bibliográficas, a lista, porque se copiar de algum lugar sem citar, é plágio, né? E aí perde o conceito relacionado ao ensaio, tá bom? Então, vocês tomarem cuidado relacionado a isso. Quem tiver dúvidas sobre o formato da MMT, porque a internet é cheia de exemplos de sites ensinando como que usa a referência no formato da MMT e algo importante para vocês aprenderem na universidade. Produção do vídeo, né? Eu falei do tempo, normalmente a pessoa entrega no link do YouTube aquele link não público, né? Que não é público, mas quem quiser mandar na nuvem, pendrive, qualquer jeito, tanto tem problema. Só que normalmente é mais conveniente entregar. E a entrega, vai ser tanto do ensaio quanto do vídeo no dia 27 de abril, tá? Que é o dia final para entregar. Aí depois de entregar, na semana seguinte, vocês vão apresentar. Eu vou explicar para vocês. Bom, as etapas do trabalho, então. Para a próxima quarta-feira, é para vocês escolherem os grupos e os temas. Então, vou abrir a atividade lá no Tidias, escolherem os grupos de vocês. Vai ser a aba o link do Tidia, que é um texto colaborativo, né? Para as pessoas colocarem. E aí, não precisa ser, depois, quer mudar o grupo, quer mudar o tema, não tem problema. Mas é para vocês já definirem inicialmente, tá? se tiver dúvida, assim, ah, será que esse tema serve, não serve, pode entrar em contato comigo, não tem problema nenhum. Depois, no dia 2 de abril, não, 2 de março, depois do carnaval, né? Para vocês entregarem o plano de pesquisa, que é uma coisa só, não precisa ser mais do que isso, justificando porque vocês escolheram o tema, falando onde vocês vão conseguir as informações, que textos, fontes que vocês vão pegar de informação e uma ideia de roteiro para o vídeo. O que vocês querem fazer no vídeo, né? Então, é simples, mas é para vocês já começarem a se planejar. A entrega do ensaio do vídeo é do dia 27 e aí, nas duas semanas do dia 29 ao dia 8, é que vocês vão apresentar os vídeos e apresentou o vídeo, abre um debate com a turma sobre o vídeo para conversar um pouquinho sobre ele, para não ficar só assistindo, para ter um pouco de interação, de conversa também. Então, essa é mais ou menos a ideia do trabalho final. Por isso que sim, que tem todas essas etapas, que ele pesa um pouquinho mais no conceito final da disciplina. Então, nós vamos ter duas atividades de revisão que eu tinha falado para vocês. elas são escritas individuais, normalmente uma hora de aula, mais ou menos, que é vocês fazerem um texto, que vocês articulem o conteúdo da disciplina até o momento, com os textos, as aulas, a visita de campo, com a atividade alternativa para quem não puder ir, e o conteúdo do trabalho final. Na primeira atividade de revisão, é mais para vocês refletirem como que o tema do trabalho de vocês tem a ver com o conteúdo da disciplina até o momento. E na última atividade de revisão, é para vocês repetirem como que os temas dos outros grupos, que os outros grupos apresentaram, tem a ver com o conteúdo da disciplina. Que aí é a maneira para vocês usarem esses estudos de caso dentro dos outros grupos para usar os conteúdos teóricos, conceituais da disciplina. Bom, as atividades extra-classes elas são opcionais, não precisa, ninguém precisa fazer, mas é sempre essa ideia assim, tem um evento aqui no FBC relacionado à disciplina, quem quiser ir no evento e durante o evento fazer um resuminho na mão do que está acontecendo, depois entregar ou escrever, digitar e me entregar, eu conto tanto para dar um bônus no conceito, para repor uma aula que não pôde vir, uma atividade que não conseguiu fazer, sempre com essa ideia de que dá mais flexibilidade para vocês. sim. O senhor, o minário anterior é por conta da sua atividade, sim, a gente pode ir elaborando isso durante o quadro mestre? Ou seja, pode ir pensando, vai ser uma atividade para fazer em aula. O poder está sempre pronto. é porque o enunciado assim, ainda não vai. Eu vou trazer no dia, mas só que... Isso, mas se você já quiser ir pensando assim, olha, o tema do meu trabalho bate com esse aqui, com aquilo ali, é essa que é a ideia para você fazer, tá bom? Mas pode ir consultar na hora? Pode, a atividade tem consulta, mas só que a ideia é que se você ficar lendo demais, você não vai ter tempo para escrever, né? A ideia é que você escreva direto. consultar é só se você tiver uma dúvida muito pontual, assim, a ideia é fazer com as próprias palavras. Sim? Sim, já tomando o titia, já. Bom, assim. Professor, quantas atividades vai ser, tipo, só na quarta, só na segunda, ou tanto faz na quarta, na segunda? Normalmente, eu vou colocar, eu, a maior parte das vezes, não vou falar toda semana, mas a maior parte das atividades para entregar no titia, eu vou colocar para a quarta. Então, eu dou a atividade na quarta, vocês têm até a próxima quarta. Ah, tá, não é da segunda para a quarta. É, mas às vezes a gente vai ter alguma atividade na segunda, por isso que tem que olhar o plano de ensino toda semana, tá bom? Então, tá, é, a prova de recuperação, caso alguém precise, eu espero que ninguém precise, mas vai ser no primeiro, no primeiro dia do próximo quadrimestre, primeiro de junho, tá? Então, assim, vai ser, é individual, sem consulta, conteúdo todo da disciplina, e aí a pessoa tem um recesso para tentar revisar, não é, o que perdeu durante a disciplina. Bom, o site do Tidia, a gente tem uma aula que chama Repositório, onde vocês vão encontrar o plano de ensino, os textos, as aulas, os slides de aula e o link para a gravação dos pedaços de aula que a gente for gravar também, para alguém que perdeu alguma aula, alguma coisa, poder voltar lá, né? Então, lá vai estar tudo que, todo o material didático, acho que às vezes, assim, para alguma atividade em grupo, alguma coisa, eu coloco lá também. Vai ter uma, tem uma aba de atividades, onde tem as atividades para vocês irem entregando toda semana. A resenha, tá lá, né? Uma atividade em grupo, então, cada coisa que tiver que fazer, eu vou colocar lá, né? Na aba de atividades. Caso, alguém precise entregar alguma coisa que for convidada separadamente, por exemplo, ah, eu tive que sair mais cedo, vou fazer uma atividade complementar, uma aula, aí a gente combina e a pessoa coloca na pasta do escaminho lá, e aí eu vou e recebo, tá certo? Pode entregar escrito ou impresso também, mas é mais organizado lá. E, tem uma aba de wiki colaborativo que é a que vocês usarem até a quarta-feira, que é uma, é o lugar onde vocês colocam na preditar e escrever cada um dos membros do grupo e qual foi o tema do grupo, tá? Então, vai ser, essa aba tá só pra isso, pra vocês conseguirem se comunicar. Bom, eu vou passar pra vocês agora o conteúdo, o plano de ensino da disciplina. Pra vocês terem uma ideia, né? Do que que a gente vai ver ao longo do curso. A primeira aula é a apresentação de hoje. Na quarta-feira a gente vai ter uma atividade em grupo. Então, a gente vai vir aqui pra sala às sete horas. Nos primeiros dez minutos eu vou explicar a atividade pra vocês. E depois a gente vai lá pro Alfa 2, onde já reservei três laboratórios lá pra vocês sentarem lá nos computadores fazer a atividade em grupo. E entregar a atividade em grupo no final da aula. Depois, na aula que vem, na segunda, vai ter um texto já pra entregar na segunda-feira a resenha. E na quarta-feira da outra semana, na semana que vem, vocês vão apresentar uns pros outros aqui a atividade que vocês fizeram na quarta-feira agora dessa semana. Vocês fazem a atividade aqui e apresentam aqui. Tem essa aula aqui no meio porque a aula vai dar conteúdo teórico pra vocês apresentarem melhor o trabalho de vocês. Depois a gente vai ter dois feriados, dias de feriado de carnaval. Isso é duas semanas, né, que a gente não vai encontrar. E aí, na segunda-feira, a gente vai ter uma atividade à distância. Mas aí, lembrando, vocês vão ter que ter lido o texto, né, pra conseguir fazer atividade à distância. E na quarta-feira a gente vai ter uma aula disponível. A segunda-feira é pra entregar a resenha ou você vai disponibilizar? Tá. Nessa segunda-feira da semana que vem, já é pra chegar com a resenha pronta. É pra colocar lá na atividade. Isso. E eu vou colocar, já tá lá no seu celular de dia, vai ter a data lá pra entrar. Certo? Depois, mais pra frente, ou no mês de março, eu vou flexibilizar um pouquinho mais. Aí vocês vão poder entregar na quarta-feira, tá bom? A A B. Porque na segunda-feira que vem, a gente já vai ter uma aula sobre o assunto, então vocês já tem que ter lido. Tá certo? E o E A B é que é pra entregar na quarta? Vai entregar tudo na quarta, resenha e atividade. A A B. Tá certo? Então, quer dizer, na segunda-feira, vocês não precisam vir aqui. vocês vão fazer atividade à distância, certo? No período de nove às onze. Tá certo? Depois, na semana seguinte, a mesma coisa, vocês leem o texto, fazem atividade à distância relacionada ao tema do texto e a gente vai ter uma aula expositiva sobre o texto na quarta-feira. Antes da aula da quarta-feira, vocês entregam atividade A A D e entregam a resenha. Certo? Aqui. Mesma coisa, na semana seguinte, é a mesma coisa, certo? Há diferença nessa semana que a gente vai ver. Então, uma semana a gente vai ver lugar e sentimento, tema, depois território e multiterritorialidade, segregação e interação territorial. Nessa aula, quem vai dar a aula expositiva para vocês, eu convidei a professora Carolina Pinho, que ela trabalha nesse assunto, ela faz parte do Observatório de Remoções, e ela tem bastante coisa para falar para vocês sobre isso, especialidade dela, então, eu acho interessante ela dar esse conteúdo para vocês, para diversificar também, os pontos de vista. Bom, aí, nessa semana de cá, que é 23 e 25, na segunda-feira, não vai ter aula, porque a gente vai usar, vai ser equivalente ao que a gente vai usar no trabalho de campo. Certo? então, não tem aula na segunda e a gente vai ter a aula no sábado. Ou a atividade alternativa, para quem não puder ir. E na quarta-feira, a gente vai ter uma aula sobre o governo e território, e aí vocês vão entregar uma resenha, mas não tem atividade A, B. Depois, na segunda-feira, a gente vai ter só uma hora de aula e a outra parte de 10 às 11, vocês podem sair e fazer a atividade em casa. E, assim, a gente faz a atividade de campo, para segunda-feira entrega o relatório, que é um relatório que vocês vão fazer em campo mesmo, uma fichinha para vocês preencherem em campo. E, depois, na semana, na quarta-feira, a gente vai ter uma aula sobre conflitos territoriais, na metade da aula, e a primeira atividade de revisão no final da aula, na quarta-feira. Depois, na semana seguinte, vai ter uma aula sobre migrações e territórios, essa vai ser de 9 às 11 mesmo, e o feriado na quarta-feira. Na semana seguinte, a gente vai ter, de novo, uma aula expositiva na segunda-feira sobre cartografia social e uma atividade em grupo na quarta-feira. depois, vai ter um feriado de tiradentes, na segunda, na quarta-feira, a gente vai ver o tema sobre planejamento territorial, e na segunda-feira seguinte, uma atividade à distância, que não precisa vir na aula, sobre esse tema também, vai ser o último conteúdo do curso. E vai ser o dia para a entrega dos trabalhos finais. depois, vai ter duas semanas de apresentação dos trabalhos de vocês. Vai exibir o vídeo, discutir entre vocês. E eu queria que vocês prestassem atenção que os dias mudam, terça, quinta, sexta, porque já entra no calendário de reposição da UFBC. Que aí, oficialmente, pela regra da UFBC, quem não teve aula na segunda-feira do carnaval, vai ter que repor no dia 5, que é terça-feira. Quem não teve aula na quarta-feira, vai ter que repor na quinta-feira. E aí, tem que olhar qual que é o horário, qual que é o dia direitinho, que sai um pouco do padrão. Só que é a regra da UFBC. Então, idealmente, todos os professores também vão estar seguindo essa regra para não encabalar. só que já eu sei que isso é o mundo ideal, que tem professor que faça confusão. E aí, o que é exigido pela UFBC que faça é que vocês reclamem desse professor que não seguiu a regra para a Prograde e a Prograde exige desse professor que ele faça da maneira correta. Isso é o que a Prograde orientou os professores a fazer. Que se alguém como professor não seguir, é para vocês reclamarem desse professor. É, mas assim, é o jeito, a regra é essa. E, bom, depois da apresentação dos trabalhos, a gente vai ter um dia que a gente vai fazer o fechamento geral da disciplina e ter a segunda atividade de revisão e depois a recuperação no início do quadrimestre. Então, assim, com isso, gente, eu acho que já deu para vocês perceberem um pouco, assim, o que a gente vai ver na disciplina, qual que vai ser a demanda de leitura fora de trabalho, fora de sala de aula, dentro de sala de aula, de horários também. Então, eu acho que sim, eu queria trazer isso para vocês, essa ideia para vocês, para vocês avaliarem, né, se todas as disciplinas que vocês estão pegando nesse quadrimestre, se vocês vão ter tempo para seguir ou não, vocês têm o reajuste ainda para escolher, para vocês se planejarem e liverem, né, se têm capacidade para pegar os disciplinas que vocês estão querendo, né? Então, eu acho que essa aula era muito para isso. Como orientação para a aula que vem? A primeira atividade é vocês escreverem, né, o tema do grupo e aí coloca o nome, coloca o contato e o e-mail de vocês, porque vai que vocês querem fazer um tema e uma outra pessoa gosta do tema também. Aí a pessoa entra em contato com vocês para formar o mesmo grupo, tá? Então, vocês podem usar o tempo agora até o final da aula para vocês montarem os grupos, mas também pode usar a ideia do texto colaborativo para vocês olharem. E para a aula que vem eu falei para vocês, né, encontramos aqui nessa sala e se alguém chegar atrasado e não tiver ninguém aqui é porque a gente já foi para o laboratório. Então, vocês vão lá para o Alfa 2 do Télio e encontram a gente nos laboratórios 1, 2 e 3 lá. Que aí a gente já vai estar lá. O ano de seado da atividade tudo vai estar lá de dia, vocês vão poder acessar nos laboratórios também e não vai ter problema, tá? Mas para ninguém ficar perdido na próxima aula. Tá certo?